Salve, salve, galera! Estamos dando início a mais um Cartas para o Jovem DJ. Hoje eu estou novamente aqui com o Nobru, meu manager criativo. É esse o nome que eu estou dando, assim, porque é mais 360, né? Não, vou me inventar, mano. Esse é o lance. E é o seguinte, a gente falou já sobre a questão da identidade visual de uma música, o projeto em si de como ele bola a comunicação dessa música. Mas hoje a gente vai falar de uma coisa diferente, que muita gente também se interessa pelo assunto, que é a função dele como label manager. Ou seja, a comunicação dele com a gravadora. No meu caso, eu sou assinado com o Austro, mas, né, independente disso, a gente vai dar uma visão 360 dessa função, que muitos artistas precisam muito de uma pessoa para representar ele à frente da gravadora. Então, começando esse assunto, eu queria que você explicasse um pouquinho para a galera como funciona a sua função como label manager do Bascar. Qual é a sua, né, a sua comunicação com a gravadora? É, então, o label manager, ele é aquele cara que ele faz a ponte entre o artista e a gravadora. Muitas vezes a gravadora, ela... E fica muito chato, né, a gravadora ter que mandar mensagem direto para o artista, pedindo as coisas e tal. Então, eu faço meio que esse meio de campo. A gente defende os interesses do artista, como o que é que ele precisa, toda a demanda dele, tipo, o que é que a gente espera da gravadora. A gente faz... eu cuido do grande combinado com a gravadora. Então, toda a parte de comunicação, a gente faz uma estratégia de marketing antes, a gente marca reuniões, a gente vê a expectativa da gravadora em cima da música ou de algum projeto especial que o artista tem, e a gente tenta articular isso. Tanto para o artista sair feliz e também entender o lado da gravadora e o papel dela nesse projeto que o artista está fazendo. É, eu acho que, assim, uma forma legal de falar sobre esse assunto, assim, é que realmente é uma união de forças, né, assim, porque você, de fato, conhece bem o artista, né, no caso eu, e você mostra para a gravadora exatamente aquilo que a gente espera que aconteça e como a gente quer que a música seja trabalhada, né. Até porque, assim, pô, no nosso caso, a Som Livre, eles trabalham desde sertanejo à eletrônica, então a gente também tem que saber mostrar para eles onde que a gente quer que seja trabalhada e tal. E eu acho que essa é uma das suas funções, né. Exatamente. Acho que a primeira coisa é organizar as nossas ideias. Então, se a gente tem algum lançamento para fazer, a gente vai fazer um EP, vai fazer um single, primeira coisa, tem que organizar um projeto, unir todas as informações possíveis para a gente poder também vender internamente dentro da gravadora. Não tem como eu só chegar e ligar para o cara e explicar, ah, é isso que... Tô com uma música nova, toma aí. É, tô com uma música nova e vamos... é isso. Não. Já existe um modus operandi dentro da gravadora, é importante que o label manager entenda como é que funciona dentro das gravadoras, porque existe a parte contratual de captação de recursos, de budget, de expectativa. Então, a gente une todas essas informações e tenta organizar da forma mais, assim, saudável possível. Às vezes rola um ruído ou outro, mas no geral, assim, no nosso caso, eu acho que a gente trabalha de uma maneira muito bem casada com a galera e sempre a gente traz os resultados positivos. Bom, e falando nessa questão de a gente trabalhar bem com uma gravadora, já é uma questão até um pouco mais polêmica, mas tem muitos artistas que preferem não ter gravadoras. O porquê disso, assim? Você acha que é importante ter uma gravadora ou esses artistas, eles estão dando um tiro no pé ou eles estão acertando? Me fala a sua opinião. Eu acho que tem artistas que realmente não precisam de uma gravadora grande. Às vezes eles querem estar onde querem estar, mas no nosso caso, principalmente, eu posso falar principalmente pela gente, é muito bom estar resguardado por uma gravadora, porque é uma empresa, é uma empresa que é muito bem organizada, que traz novas oportunidades, são muitas pessoas trabalhando em pró de você. eles têm mais acesso, principalmente, a plataformas, a modelos de negócio. Então, a gente consegue ampliar mais o nosso negócio e a gente consegue aprender também junto com eles. Óbvio que tem muita coisa que a gente também ensina, né? Porque a gente que está no dia a dia do mercado, mas a gravadora é muito importante, viu? Eles têm uma abertura com as plataformas que acho que o independente, às vezes, não tem tanto. É, assim, até comentando isso que o Nobru falou, eu acho que vai muito da experiência mesmo, assim, né? A gravadora, ela tem um contato semanal, mensal, às vezes até diário com as plataformas, que faz com que eles tenham acesso a mandar um e-mail para o Spotify muito melhor do que eu e o Nobru sozinho teríamos de chegar lá e falar, ó, estamos lançando uma música nova. E isso ajuda muito a intensificar os lançamentos. Eu acho que essa é uma das mais importantes tarefas da gravadora, é realmente mostrar para as plataformas que está saindo coisa nova, que eles acreditam e que eles querem o suporte. É uma via de mão dupla, né? A plataforma ganha com isso, se a música realmente for boa, eles vão ganhar mais números, vão ganhar mais com isso e a gravadora, né? Vice-versa. Então, eu acho que o papel principal de uma gravadora seria isso, né? Realmente intensificar um lançamento. Total, a gravadora é uma grande distribuidora. Ela quer alcançar o maior número de plays possíveis. Então, talvez o artista sozinho, ele teria um esforço bem maior, porque tem menos budget, tem menos recursos, tem menos profissionais trabalhando em prol do mesmo projeto. Mas nada impede, eu acho que também o mercado independente é muito interessante, porque tem muita gente independente foda também, que faz as mesmas coisas e constrói as mesmas relações. Então, uma coisa não anula a outra. Eu acho que as duas coisas caminham juntas. Sim, é isso. Pô, e falando em relação às gravadoras, já um pouco mais linchado para o que a gente vive, hoje a gente tem um mercado de consumo muito grande no Brasil, das plataformas Spotify, Deezer, YouTube, Apple Music, etc. E tem um internacional. Certo. Já abrindo assim para vocês, no meu caso, eu tenho um contrato nacional com o Austro, com a Som Livre, que eu lanço com eles. E muitas vezes a gente faz parcerias com gravadoras gringas para estar recebendo suporte em países que eles não têm tanta abertura. Você acha importante fazer esse crossover entre gravadoras? Como é que você vê isso? Cara, eu acho não só importante, como fundamental, porque todo mundo ganha com isso. Porque, vamos supor, no nosso caso, a gente faz alguns lançamentos lá fora que tem uma questão territorial que realmente uma gravadora do Brasil talvez não alcançaria. Então, vamos supor que a gente tem algum tipo de linha sonora que está bombando mais na França, está bombando mais na Bélgica, está bombando mais na Itália ou Inglaterra, que às vezes não está tanto no Brasil. Mas, às vezes, por bombar lá fora, a gente consegue trazer mais oportunidades para o Brasil. E isso não quer dizer só em questão de lançamentos, de plays, etc. Isso reflete em contratação, em gigs lá fora, em parcerias de collab. Então, é uma via de mão dupla muito boa. A gente aprende muito com as práticas lá da gringa. A gente aprendeu muito com a spinning nos últimos lançamentos. Muito. Da halfway, da Infinity. É muito legal, assim, porque é uma outra visão do mercado. Eu acho que, no nosso caso, com a Sunlink, a gente tem uma sinergia muito legal em relação ao mercado nacional. A gente já viu eles aplicando... Eu lembro, na época, que a gente lançou a Infinito Particular e a Manhã de Sol. Pô, foi para tudo quanto é comercial de TV. Toda hora passava alguma coisa e tal. E são formas de trabalhar bem diferentes, mas que também refletem, né, no sucesso da música. Mas eu falo assim, é legal ver como outra gravadora trabalha, no caso da spinning, porque a gente realmente abriu muita cabeça para, pô, até aplicar essas coisas junto com a Sunlink aqui no Brasil. Exatamente. Tipo, os caras lá têm uma forma de trabalhar que é muito objetiva. Às vezes até é difícil para a gente, que é brasileiro, acompanhar, porque é muito e-mail. Mande a master, ponto. Ponto. Não tem conversa, cara. É tipo assim, é straight to the point. Tá ligado? E assim, a gente acaba trazendo isso um pouco para o mercado brasileiro e isso reflete muito na nossa equipe de trabalho, quem está no social media, quem está fazendo a parte de audiovisual, porque a gente precisa cumprir com as nossas obrigações que a gente combinou. É simplesmente isso, cumprir com o combinado. E é muito bom, cara, aprender com a galera outras culturas e dependente de ser um país europeu ou ser um país asiático ou ser um país, tipo, ou até mesmo aqui da América Latina que a gente tem se comunicado bastante também. É sempre um aprendizado, cara. Sempre tem que, o quanto mais conhecimento a gente puder absorver, melhor. Melhor, é verdade. Bom, e se você está assistindo esse episódio até agora e, pô, está perguntando, tá, mas eles estão falando de gravador e tal. Onde que o artista ganha com isso? Só dando uma breve visão para vocês, cada vez que vocês dão um play numa música minha, eu ganho com isso. É simbólico, é muito pequeno, mas, né, se for juntar um montante, dá uma grana boa. E, assim, as músicas em si são um motivo de aposentadoria de muitos artistas. Chega um ponto que o cara não precisa fazer mais show de tanto que ele consegue arrecadar com royalties de música. Então, isso se torna meio que a previdência do artista, né? O Dobro é responsável pela minha aposentadoria. Basicamente isso. e, tocando nesse assunto, só para explicar rapidinho para a galera, assim, tem a parte, né, porque, assim, a música em si, ela é um fonograma, é um produto, mas tem a parte da composição. A gente chama isso, em nomes mais técnicos, de fonograma e autoral. Explica para a galera, para os produtores, só para eles entenderem um pouco melhor desse contexto, assim. Tá. Cara, isso é uma discussão bem profunda e eu até recomendo que a galera, quem quiser entender um pouquinho mais, depois pesquise na UBC. Mas eu vou fazer um resumão geral. Basicamente, cara, o fonograma, que nem o Bascar falou, é o produto final, é aquela música que a gente já vê ela tocando na rádio, ela pode ser remix, ela pode ser uma releitura, ela pode ser, tipo, uma adaptação para um comercial e o autoral é literalmente a obra, a composição da música, a essência dela, é a letra, a melodia. E aí, para isso, existem já associações que você registra essa música, você se registra, você como compositor, você como produtor, cara, registra numa associação, cara, não perca essa oportunidade porque você está deixando de monetizar, te está pingando lá, te garantir, como o Bascar falou, sua aposentadoria e é muito importante para o artista, é muito importante para o mercado, é muito importante para todo mundo que esse ciclo esteja funcionando. Sim, e essa questão do fonograma e do autoral, da obra em si, dando um exemplo para vocês aí do que o Nobru falou, se um cara compôs uma melodia e uma letra e ele, beleza, mandou ela para 10 artes diferentes, eles regravaram em várias versões diferentes, esse cara que compôs, ele vai ganhar de todas elas pela obra, pela melodia, pela letra, pela composição, os outros, cada um que fez uma versão vai ganhar só da própria versão e só do fonograma da música porque eles não fizeram parte do autoral. Então, é importante também, isso é até um toque para muitos produtores, que vocês fujam um pouco de só fazer remix, de só fazer, porque isso nunca vai trazer a parte autoral para vocês. procurem fazer músicas próprias autorais porque isso é a longo prazo a melhor forma de você conseguir ganhar dinheiro, capitalizar com uma aposentadoria, assim se dizendo. Be original. Bom, e a última questão que eu tenho para falar é que a gente falou que a importância das gravadoras e tal, o que elas fazem, mas eu vejo que tem alguns artistas que eles passam algum tempo lançando gravador e depois eles abrem a própria gravadora. Por que um artista faz isso? Assim, muitas vezes o artista que ele é, que ele foi assinado de gravador há muito tempo, alguma coisa assim, ele não pôde fazer os lançamentos que ele sempre quis. Às vezes ele tem aquele projetinho na gaveta que é alguma coisa mais under ou, por exemplo, se ele é under, às vezes ele tem alguma coisa mais pop e aí, quando ele cria a própria gravadora, ele é como se fosse um projeto especial, ele tem ali alguma coisa que ele pode mostrar mais sobre ele, que ele pode mostrar mais sobre os amigos dele. Pode apadrinhar pessoas. Exatamente, por exemplo, a Up Club é um ótimo exemplo disso, que é uma gravadora que foi fundada pelo Alok e pelo Bascar lá atrás e que às vezes ele tem uma oportunidade de fazer algum tipo de lançamento que talvez numa gravadora muito grande não conseguiria, porque às vezes tem uma colaboração com o artista menor ou às vezes a linha sonora não combina com a gravadora que ele assina, então é algo comum no mercado de artistas muito grandes, tipo o David Goethe, ele tem alguns projetos assim. Eu acho que a maioria desses grandes do EDM criaram a própria gravadora, mas por incrível que pareça, eles continuam sempre vinculados ali a uma major. Sempre, inclusive, muitas vezes esses projetos especiais, essas pequenas gravadoras particulares são distribuídas pelas grandes, então pode parecer que é independente, mas se você for ver a distribuição dela é feita por gravadoras grandes, a Publish é uma grande. Eu acho que é isso, é a união também do cara conseguir potencializar que é uma coisa dele, usar os números e a repercussão que ele tem, junto com uma distribuição mais experiente. Exatamente, cara, porque no final das contas, todo mundo busca impactar, busca fazer um trabalho bem feito, busca fazer com que tudo saia no dia certo, todas as entregas sejam feitas, então é importante estar dentro de um formato, assim. E quando eu digo formato, não é dentro da caixa, tá, cara? É só a melhor forma de distribuir. É, o modus operandi de uma gravadora já ensinou muito pra gente, eu acho que mesmo se eu abrisse a minha própria gravadora amanhã, eu teria muito da prática da Som Livre, por exemplo, que é a gravadora que eu tô hoje em dia. Bom, é isso, galera, eu acho que deu pra gente passar um panorama geral de como é trabalhar com uma gravadora e procurem a que se identifica melhor e a que realmente acredita no seu trabalho porque ela vai conseguir amplificar o seu lançamento e isso é super importante pra cada música que você for fazer. Fechou, galera? É isso aí, obrigado pela presença de todos e até a próxima. Valeu! Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!